Na varanda pra você se deitar O vento sobra seus cabelos Você me convida pra eu te balançar Você chegou de mansinho E fez o seu dia um aqui onde veio Me laçou com o laço da paixão Conquistou o meu coração E agora não tem mais jeito Me leva pra cama Diz que me ama Diz que sou todo ser Me leva pra cama Diz que me ama E que seu homem sou rei Aê! Esse é o Forroquentão, Zui! Fala pra gente e apresente aí O Forroquentão 2024 É, o 2024 tá com a Elian Grande Elian que é um grande sanfoneiro E fazendo parte aqui agora da nossa equipe O Ricardo Sertanejo Vinha da cidade de Camusim de São Félix E o Quentão de cara nova, né? É o novo Forroquentão pra vocês Coisa boa! E como é que tá já a movimentação Pro São João 2024 em Zui? Graças a Deus! Pra mim já tá satisfatório Muita procura E eu só tenho a dizer uma coisa O Forroquentão voltou E voltou com força total, viu gente? O Forroquentão fez um belíssimo show aqui no Murici Parabéns! Ó, é satisfação nossa, né? Poder voltar aqui depois de tanto tempo E agora sim, né? Ter essa oportunidade de vir mais uma vez Alegrar, divertir o povo E trazer o que é nosso, que é a nossa música de raiz A nossa música nordestina Mostrando a força que tem o interior, né? Então tá todo mundo de parabéns Forroquentão de parabéns E Adriano Luiz, parabéns aí com o seu novo blog Preparado? Sim, preparado Um prazer fazer parte desse trio Forroquentão E vamos nessa, pro São João Bora, vamos lá E aí, tá novo, preparado também? A maratona só tá começando, viu? O trio Forroquentão tá preparado pra curtir Pra tocar muito forró pra toda essa galera linda aqui Norte, Nordeste e região Eu quero o Arua, capitão do forró A gente encerra com o forrózinho rapidinho Arua, capitão do forrózinho Obrigado